Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Valdir Santana da VS Produções 4K E o vídeo de hoje é para falar sobre o aplicativo Filmic Pro E desde já, eu já vou logo dizendo Estou decepcionado com esse aplicativo E quer saber o porquê? Assista o vídeo até o final Que eu vou mostrar o porquê, a decepção em relação a esse aplicativo Vamos lá? Bom, para quem não conhece o aplicativo Filmic Pro É um aplicativo de celular que transforma a câmera do seu celular Em uma câmera profissional Te dando mais qualidade na câmera? Não A lente da sua câmera vai continuar a mesma Apenas vai te dar mais recursos Recursos que você encontra em câmeras profissionais Que é modo manual Você poder mexer nos parâmetros da sua câmera Então essa é a vantagem desse aplicativo Clicando no link aqui em cima Eu vou deixar um vídeo na qual eu fiz anteriormente Falando sobre esse aplicativo, botando recursos Então hoje eu não vou falar muito sobre o recurso dele em si Eu vou falar mais sobre a decepção E o porquê eu acho que é uma grande desvantagem Para a maioria dos casos, né? Entre aspas É você gastar seu dinheiro com esse aplicativo Então vamos lá Vou aqui Vou parar a minha tela Antes de abrir aqui o aplicativo Eu vou falar para vocês o seguinte Quem não tem esse aplicativo Já sabe que vai ter que pagar Então antigamente o valor dele era R$104 Se eu não me engano eu paguei nesse aplicativo E o kit de cinegrafista, né? Que ele vem sem Você não vai ter aquela opção V-Log Se você compra ele puro Você, para ter a versão V-Log Você tem que contratar o kit de cinegrafista Que é mais R$84, se eu não me engano Foi mais ou menos isso aí Se eu estiver enganado assista o vídeo aí Que vai estar mais falando sobre os valores que eu paguei, né? Bom, então lançaram Só que assim A vantagem de você ter E você pagar esse aplicativo, né? Esse valor, o kit e tal É que na época você Ia ser seu É vitalício É o seu o resto da vida Ah, deixou de ser vitalício? Deixou de ser seu? Não, vai continuar sendo seu Só que entrou um detalhe pelo meio aí na atualização Que deixou a desejar E deixou muito chateado Para quem comprou e pagou, né? O kit e o programa assim como eu Beleza? Então vamos lá abrir o aplicativo Deixa eu aparelhar minha tela aqui Bom, para você que já comprou o aplicativo Já tem instalado É com a versão 7 Na atualização É, vai aparecer o link novamente, né? O link do seu Do seu Fimic Pro Só que quando você clicar nele Veja bem Vai clicar no seu link Já aparece logo essa mensagem, né? Tem acesso ao Fimic Pro Tal, tal Tá aqui Valores Desconto Por fidelidade Tal, tal Semanal 9 reais e 90 centavos Por semana Para usar esse aplicativo A versão Nova Ou seja, a atualização E anual Você tem aqui De 254 Você vai pagar 204 Beleza? Isso na certa Aqui é porque Eu já tinha pago o outro Então se deram esses descontos Mas qual é A questão em si Se a gente comprou e pagou A versão anterior Dizendo que era vitalício Porque a atualização A gente não pode fazer parte Dessa atualização E ter também As atualizações grátis Devido a gente já ser dono Do aplicativo Então é uma das primeiras questões Que eu desgostei do aplicativo Foi essa Então você vai manter Aquele na versão 6 Que você tinha Eu vou mostrar para vocês O que tem Na versão 6 Só que na versão 7 Aqui você pode usar Tal O aplicativo Mas não vai poder salvar vídeo Então não vai ter vantagem não Você não vai poder salvar nada O que você fizer aqui Deixa eu abrir ele aqui Para vocês verem Pronto Está aqui o aplicativo novo Você Vai ter acesso aqui Os V-Log E tal Tem acesso aqui A Os Lutes A opção manual De balanço de branco Vários detalhezinhos Que eu falo no outro vídeo aqui Quer saber mais Clica no vídeo aqui em cima Que você vai saber Sobre o recurso Bom Qual é o principal motivo De não valer a pena Você comprar esse aplicativo Em alguns casos Eu estou com o iPhone 11 aqui Então assim Qual é a vantagem De você usar O V-Log Que vem nesse aplicativo A vantagem é Milhares de cores A mais Que você pode conseguir Você vai captar Na versão flat Lavada e tal E com isso Você vai conseguir Captar seu vídeo Com muito mais cores Milhões de cores Só que Tem um porém Se o seu celular Não filma Em 10 bits Você não vai ter Essa vantagem Maravilhosa Essas milhões de cores Que o V-Log Vai te proporcionar Então se você pegar A câmera nativa Do seu celular Você vai conseguir Uma qualidade Boa Igual você usar Esse aplicativo Aí vem o detalhe Qual é a vantagem Tem vantagem? Você vai ter Os recursos manuais De uma câmera Dentro do seu celular Eu quero Mexer no No balanço de branco Aqui Balanço de branco Estou alterando aqui O balanço de branco Manualmente aqui Deixo salvo Tem a opção Aqui automático A opção Deixa eu ver aqui Estou com o óculos Não estou chegando Não é nada Cadê? É automático A opção Bloqueado Você escolhe Aquela opção Ali O valor De Kelvin Que você quer E deixa bloqueado Porque ele não vai alterar mais Resumindo São isso Quer ver mais sobre esses detalhes Veja o vídeo aqui em cima Não vou prolongar muito Nesse vídeo não Bom Qual a desvantagem? Primeira desvantagem É Não poder Ter as atualizações Na versão anterior Você vai ter que pagar Para usar essa versão Nova Beleza? Então vamos voltar Para a versão anterior É seu Continua sendo seu Se você comprou A versão anterior A versão 6 É seu Beleza? Então vamos aqui Abrir ele A versão anterior Ele abriu um novo Incune Que vai ser Legacy Film Pro Versão Legacy Essa versão Legacy É a versão anterior Que era essa versão aqui Então você vai ter tudo O que tinha na outra lá Que é O Log V-Log 2 Está o meu celular Que você vê que é 8 bits É o 11 Então você vai ter tudo isso aqui Sombras Realces Vários detalhes aqui dentro Agora que eu falei Por que a desvantagem? Você não vai ter essa Super qualidade a mais Por estar usando o V-Log Por causa dos bits Você está filmando em 8 bits Eu estou com o iPhone 11 Quem tem iPhone 12 para cima Eu acho que já filma Em 12 bits O SDR 12 bits Aí você vai ter um maior Aproveito da qualidade Que o próprio aplicativo vai funcionar Então vale a pena você pagar aí Primeiro quase R$200 Foi a primeira versão R$200 Que a gente pagou Que eu paguei nesse aqui Que era R$104 Mais R$84 Por aí Se eu tiver errado Depois me corrijam aí Assistindo o vídeo aí em cima Beleza? Então sim Não vale a pena Se você quer comprar hoje O aplicativo Você vai pagar por semana Acho que é R$14 Para quem não tinha o aplicativo A versão 6 R$14 R$14 por semana Ou R$254 R$64 Alguma coisa assim Anual Então Se você não tem um telefone Um iPhone 12 Sei lá Um outro Samsung Que filma em 10 bits Não vale a pena você Comprar esse aplicativo Use a opção nativa Do seu celular Eu digo isso assim Para quem me conhece Sabe que eu trabalho Com filmagem já há um tempo Filmo com celular E eu sempre pesquisando sobre isso E testei Fiz vários testes Mas você vê até hoje Nunca postei filmagens Com celular Usando essa versão Porque para mim Não vi diferença Não tem vantagem Nenhuma Volto a dizer Se o meu filmasse em 10 bits Eu ia ter aquela gama de cores Maravilhosa Usando a versão V-Log É tanto que é o V-Log 3 O S-Log V-Log 3 Deixa eu ver aqui É Log Log V-3 Já não é o Log V-2 Para a versão Da versão 8 bits A versão 10 bits Já é o Log V-3 Beleza? Então assim Acha que é vantagem? Vai lá e compra Depois você testa Você vai me dizer Poxa Logo de cara Você vai comprar Você vai ficar empolgado Você vai dizer Que poxa Foi massa É massa Depois você vai vendo Que é a mesma coisa Não vai mudar nada Vai ter algumas vantagens Em termos de manual De você fazer um foco Desfocar um foco Manualmente ali Esses detalhes Que você tem Na câmera profissional Entendeu? Se você acha Que isso é uma super vantagem Para você Compre que Isso você vai ter realmente E vai ser uma mão na roda Entendeu? Mas se for só Para aproveitar a qualidade Do V-log e tal Caia fora Isso já é opção minha Opinião minha no caso Se você acha Que vale a pena Compre aí Se você desconcorda comigo Também pode deixar nos comentários Se tem alguma coisa Para falar sobre esse aplicativo Pode deixar nos comentários Estamos aqui Para aprender um com o outro E dialogar Eu estou falando sobre Vantagens em termos financeiros Não estou dizendo em termos de Não tem qualidade Tem qualidade sim Vantagens em termos de uso Volto a falar Que em termos de qualidade De imagem Você vai ter mais Se sua câmera filmar Em 10 minutos Beleza? Então tem algumas vantagens Tem Mas eu acho que não vale a pena O valor investido Para você Ter acesso a esses benefícios Se você não tiver Um super celular Essa é a minha opinião Valeu? Gostou do vídeo? Deixa um joinha aí Deixa seu comentário Compartilha Fica com Deus Não esqueça Assista o vídeo anterior Para saber um pouco mais Detalhes sobre o aplicativo E até mais Com fé em Deus Estamos aí novamente Postando mais vídeos Estive parado um bocado de tempo Sem postar vídeos aí Na correria Mas vamos voltar e postar Alguns conteúdos no canal Beleza? Um abraço Fica com Deus E até mais